Tupolo Branco, médico-proctologista, 26ª parada. Peguei todas as perguntas e dúvidas principais, são muitas, dos gays, que viram das notificações, enfim, pro Instagram, Clínicas LGBT em São Paulo. Olha essa aqui, fissura anal, como saber se é aguda ou crônica? Olha aqui a crônica, ela tem essa pelinha, chamada plecoma sentinela, e é uma fibrose envolvida de uma úlcera. Então, no início, a aguda é uma fendinha, na crônica é uma úlcera. A aguda não tem esse capacete, essa pelinha, plecoma sentinela, fissura crônica aguda, tem. A aguda é tratamento clínico, a crônica é tratamento cirúrgico, tá bom? Entra no meu canal de vídeos, proctologista é o doutor Paulo Branco, dá pra sair no Instagram também, arroba doutordr.paulobranco, tá bom? Um abraço, estaremos todos, toda a minha equipe, na 26ª parada do Agulha LGBT. Tchau. Tchau.